E a partir de 1º de maio, o percentual de mistura de etanol na gasolina vai aumentar, passando de 20% para 25%. Vamos estudar também a possibilidade de incentivar ainda mais o setor de etanol, porque na medida em que esse setor se torna grandemente vitorioso, nós estaremos reduzindo o preço geral dos combustíveis. O setor garante que vai produzir cerca de 26 a 27 bilhões de litros de etanol.